Pode ser, Tão Valos. Caçado viu, mirou, atirou, não acertou Tiro em vão, é engano, ave rara voou Caçado viu, mirou, atirou, não acertou Tiro em vão, é engano, ave rara voou Ave rara voou Voou no céu da terra, Brasil Pássaros e aves raras Felizes, tal qual a quem assiste Uma grande revoada E como é belo o canto Peracuru, a postura O rei, o bailar do beija-flor E como é belo o canto O colibri, o voo da arara azul O canto do ventre Contemplando a vida Proporcionando aos humanos Maravilhosos momentos Sobrevoam rios Igarapés, manguezais Contra e a favor do vento Sobrevoam florestas Pantanais, selvas e fazem festas Com seus campos Para os outros animais Enfeitam nossa fauna e flora São a razão desta canção Que para o índio pede paz Sai pra lá coisa ruim Deixa o índio plantar, colher Cantar, dançar Sai pra lá coisa ruim Sofrimento assim Homem índio não aguenta mais Sai pra lá coisa ruim Deixa o índio plantar, colher Cantar, dançar Sai pra lá coisa ruim Sofrer tanto assim Homem índio não aguenta mais Caçador viu, mirou Atirou, não acertou Tirem, vão, erregando Ave, rara, voou Caçador viu, mirou Atirou, não acertou Tirem, vão, erregando Ave, rara, voou 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 O que é isso?